Visitar o Conselho de Marvão é abrir uma porta para o incrível mundo dos cogumelos. Em pleno Parque Natural da Serra de São Mamed, a empresa Aquilanidum promete surpreendê-lo com a imensa diversidade de cores, formas e tamanhos destes fungos tão especiais. Esta atividade consiste num passeio de observação em que procuro explicar às pessoas como é que são os cogumelos, como é que eles se espalham pela floresta, como é que eles vivem e desmistificar algumas coisas acerca dos cogumelos. Para começar, o que é que são os cogumelos? São a frutificação dos fungos. Existem vários tipos de fungos. Os fungos sapróbios, ou seja, fungos que compõem matéria orgânica. Depois temos os fungos parasitas, que acabam por fazer mal às plantas. E depois temos os mais interessantes, os mais importantes, que são os fungos simbiontes. Vivem associados com as plantas. As plantas necessitam deles para sobreviver, para viver, para se alimentarem. O fungo aumenta a rede das raízes das plantas para uma maior obtenção de água e nutrientes. E os fungos recebem os açúcares que necessitam para sobreviver. Sem esta relação, as árvores não sobreviveriam. Aqui, nesta zona do Parque Natural da Serra de São Mamede, temos uma diversidade enorme de paisagens. Desde bosques de castanheiro, bosques de carvalho, bosques de sobreiro, montados, pinhais, paisagens ribeirinhas. E todas estas zonas são zonas excelentes para encontrar cogumelos. Vem a desvendar este e outros segredos, escondidos entre as bonitas paisagens de Marvão.